E aí, juventude brasileira? Na última Brasil Game Show, estivemos com Brad Hout, da CD Projekt Red, que contou pra gente um pouquinho do processo criativo de Gwent, o card game de The Witcher. Brad, como foi animar o jogo? Então, como um animador, tem muita coisa legal que eu trabalho no Gwent. É basicamente, qualquer coisa que você vê movendo no jogo, eu fui responsável ou trabalhei com designers e programas para fazer isso acontecer, então é um trabalho muito divertido. Nós temos cartões premiums, que são um exemplo muito legal de animação em nosso jogo, onde nós tomamos as ilustramentas originales que nossos ilustradores fazem, e eles são essas ilustramentas bonitas, você pode ver um monte de elas na sala, e o que nós fazemos com as versões premiums, é que nós trazemos elas para a vida com o modelo, com os efeitos, com o animais, e fazemos a versão ultima versão da cartão. Nós também temos um conteúdo de single-player, que eu faço muita animação para, mas nós estamos já mostrando isso agora, nós estamos concentrados no multiplayer, mas tem algumas coisas muito emocionantes para o single-player. E aí, foi o primeiro jogo que você trabalhou com The Witcher? Esse é o segundo que eu trabalhei com. Eu trabalhei um pouco com The Witcher Battle Arena, que é uma tableta móvel, e eu acho que nós nos trouxemos para o Brasil há alguns anos atrás, para as pessoas jogarem. E nós temos incríveis fãs aqui, honestamente. A comunidade do Brasil é incrível para The Witcher games. Qual o seu personagem favorito? Oh! Então, meu personagem favorito é... Eu estava recentemente jogando Hearts of Stone. É a primeira expansão para The Witcher Wild Hunt. E tem um personagem lá, Olgir, que é um cara morto, que é um cara que... de falar com as pessoas no estúdio. Eu não estou muito conhecido com a cultura polícia e slavica. Mas, aparentemente, ele é um personagem muito típico na história polícia e na cultura slavica. E eu acho que ele é muito legal e muito diferente do tipo de personagem que você vê em outros jogos. É a primeira vez que você vem nas terras tupinequins? Sim, é o meu primeiro tempo no Brasil. E, honestamente, é incrível. Eu amo isso aqui. Especialmente, eu me conheço todas as pessoas que amam The Witcher games, grandes fãs da franchaise. E, tipo, todo mundo está muito emocionado sobre Gwent, então é incrível para eu estar aqui e sentir toda a comunidade brasileira. Pedimos também para ele mandar um salve para nós, os fãs brasileiros. Música O que é isso? O que é isso?